A acolhida por parte do juiz da terceira vara civil, o doutor Cláudio César de Paula, que assim se pronunciou, assim concedo a liminar requerida para suspender o cumprimento dos dois termos de acordo de acionistas noticiados na petição inicial, ou seja, o que garantiu aos acionistas minoritários o direito de votos e vetos e de ter três cargos no conselho de administração da empresa, bem como o que assegurou aos acionistas minoritários, após o leilão, realização em bolsa de valores, a preferência para adquirir as ações e o direito exatamente nas mesmas condições de pagamento ofertadas pelo vendedor ou vencedor do leilão. Sitem-se e ensine-se. Assina o juiz Cláudio César de Paula. Como nós sabemos, posteriormente, os fundos de pensão conseguiram, no Tribunal de Justiça de São Paulo, suspender esta liminar. E o caso ainda se encontra pendente na justiça. Com certeza, no momento certo e apropriado, a Prefeitura Municipal de Verão Preto, através do Prefeito Roberto Isabel, deverá contestar esta liminar concedida em São Paulo. Eu queria requerer, senhor presidente, que fosse registrado em ata desta sessão, este depoimento, que eu acredito que, como a própria CTI da CETEC, registrou no seu item sétimo, este caso, ele denunciou estes acordos de acionistas. E, da mesma forma, que naquela oportunidade, o Prefeito Antônio Paulo Filho, convidado, evidentemente que esta casa não poderia convocá-lo, não quis vir aqui esclarecer, mas a resposta está aqui. A CTI da CETEC trabalhou bem, fez um brilhante relatório, o Ministério Público atuou, o juiz concordou, e eu acredito que muita coisa ainda precisará ser esclarecida, porque, de fato, o interesse público foi subordinado pelo ex-prefeito, neste caso, ao interesse privado. E nós não podemos admitir que pessoas que recebam votos, sejam eleitas pela população, para representar a população, em determinado momento, assinem acordos, inclusive, sem comunicar a esta casa. Assinou os acordos, conforme disse aqui o próprio, não comunicou, não registrou, passou batido, isso nós temos que protestar, nós não podemos permitir qualquer que seja o prefeito, seja do PT, do PSDB, de qualquer outro partido, que no exercício do cargo público, não se explique pelos seus atos. Era isso que eu queria concluir, meu presidente. Vereador Antônio Carlos Morandini, para o Pinga Fogo. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, empresários telespectadores da TV Câmara. O primeiro assunto que eu quero abordar é com relação à violência na cidade. Agora, já desgeneralizou. Agora, já é uma constante e já não se poupa mais nem o bairro da cidade a questão da violência. Ontem, duas mortes, uma tarde, uma noite, e hoje pela manhã, mais um moço. Tudo faz crer que seja mais uma vítima de roubo em nossa Ribeirão Preto. Está na hora de nós clamarmos ao céu proteção, porque clamar aqui na Terra, sinceramente, já não dá mais. Se as duas polícias não se entendem para tomar conta de um quadrilátero, 100%, que é na Vila Branca, da cadeia pública de Ribeirão Preto, que até hoje estão com resquícios de problemas, porque o secretário tomou a medida que passou para a Polícia Civil o encargo da cadeia pública e a Polícia Civil, que não estava preparada e tudo mais, obviamente que difícil será tomar conta de uma cidade inteira que tem milhares e milhares de quarteirões. E com isso, quem paga a pena é a população, que a cada dia se vê mais acuada, a cada dia se vê mais presa dentro de casa, enquanto o bandido está à solta. e num setor em que mais se agrava a violência do quarto distrito, eis que colhemos algumas células do responsável pela segurança na região, o delegado quarto distrito. Ele vem a público dizer que se o cidadão não quiser ser assaltado, não perder cartões de crédito e dinheiro, é fácil, é só sair para a rua sem dinheiro e sem cartão de crédito. Se o cidadão não quiser ser assaltado e perder o seu tênis, é fácil, basta que ele não vá de tênis à rua, saia descalço. Se o cidadão não quiser perder a sua caminhoneta, o seu automóvel, a sua moto, tão em modo de estar assalto a mototaxista, não saia de moto em casa, prenda com corrente dentro de casa ou fique preso na sua casa, você não vai ser assaltado. Isto é, se o ladrão não resolver entrar na sua casa. E o problema da vida, né? A vida, a vida humana que não tem preço. Claro, quantos, quantos perderam as suas vidas? Você vai deixar a vida aonde? Aonde? Eu pergunto, quantos dos senhores não conhecem mães que ficam chocadas com medo na rua a altas horas da noite à espera do filho ou da filha que saem da escola rezando aquela santa no nicho, no canto da casa com acesa uma vela para esperar que o filho chegue são e salvos. O que não dizer numa sexta e sábado e domingo? quando os meninos tentam sair para se divertir e são vítimas constantes das mortes dos assaltos e os pais e mães ficam lá a orar em casa esperando que cheguem sãos e salvos. Há alguns dias a questão dos concebes que tanto se diz por aí. Eu recebi uma quênia de moradores dos campos Elis na esquina da Capitão Solomão com a João Ramalho existe um concebe. No meio do quarteirão entre Capitão Solomão e Goiás na própria João Ramalho houve um assalto a um veículo um roubo de um teito. Daí alguns instantes os proprietários do veículo descobriram que o veículo havia sido roubado no seu teito e no todo quebraram o painel como faz tempo. Aí foram até lá o concebe para poder registrar a queixa. E o responsável pelo concebe ali perguntou aos dois vocês são as vítimas daquele assalto que estava tendo ali perto do número seiscentos e vinte da João Ramalho? Falou nós tomamos conhecimento nos avisaram que estava ocorrendo um assalto e nós estávamos esperando vocês chegarem aqui para fazer o boletim. Ora e terá para fazer o boletim? Cadê o policiamento preventivo para ir prender o ladrão? Quer dizer não existe mais isso? Estavam esperando para fazer o boletim e o pior o boletim não era ali que se fazia que se registrava era no segundo plantão policial a quatro cinco quadras abaixo. Isso é que está desvalido se a polícia não tem viatura se a polícia não tem efetivo se a polícia não tem armas e não tem combustível entregue o boné entregue o boné o que é que seja lá o que for o cargo numa organização particular numa empresa particular quando não vai bem troca-se o gerente no setor público devia ser assim também troca-se o cidadão que está com o cargo e que não está sendo válido para a população eu tenho falado aqui o que nós precisamos desse estado é de secretário de segurança pública porque o que temos aí é um secretário de justiça como secretário de justiça seria nota mil como secretário de segurança nota zero a insegurança se instalou no estado em Ribeirão Preto particularmente não adianta falar porque chamaram Ribeirão Preto de Califórnia brasileira não adianta falar porque acha que é cidade rica não adianta nada está na hora de começar a chacoalhar isso aqui e dar segurança para o povo questão de segurança não é questão de brincadeira questão de segurança é questão de vida vida humana que está em jogo vamos clamar a céu e as terras todas para que nós tenhamos segurança que chega de enganação nós queremos ter paz tranquilidade para trabalhar para estudar para até ter um lazer o que nós não estamos tendo que se movimentem a polícia militar e a polícia civil porque até agora zero vereador Jorge Parada com cinco minutos boa noite senhor presidente novos colegas público aqui presente na sessão de hoje eu quero trazer aqui a baila dessa espinga-fogo um assunto que tem ocupado páginas dos jornais nesses últimos dias e que diretamente envolve a administração da cidade toda à medida que não entendemos quais são realmente os motivos que levam a prefeitura a fazer uma reforma administrativa ou iniciar uma reforma administrativa onde apenas se mudam cargos de pessoas dentro da administração não quero entrar aqui em questões de mérito das injustições políticas dos partidos que estão aliados e da própria da própria administração que tem todo o direito de fazer as mudanças que se quiserem necessárias na administração mas o que não dá para se entender é que desde o começo desde o começo do governo tem se falado que o Iberão Preto precisa de uma reforma administrativa quer dizer que existem secretarias e autarquias que praticamente não tem dado o retorno necessário na questão da administração da cidade já até se falou já até se esboçou quais são aquelas secretarias quais são aqueles órgãos que hoje devem ser ou eliminados ou absorvidos para realmente agilizar a máquina administrativa todos sabem e ninguém mais do que os próprios funcionários municipais sentiram na pele a questão das finanças a questão do atraso nos seus salários por quê? porque não existem recursos naturalmente a administração não tem culpa que esses recursos não existam em quantidade suficiente para tocar a máquina para pagar o funcionalismo para investir em obras para fazer cumprir realmente um programa de governo para fazer cumprir um orçamento mas o que não se entende é essa morosidade o que não se entende é essa demora em se fazer mudanças a cidade necessita de coragem de que os administradores não só a prefeitura a própria câmara também mas a câmara quando convocada ela se faz presente ela dá a sua contribuição se vier um projeto de reforma administrativa eu tenho certeza que a câmara vai estudar vai dar a sua contribuição mas enquanto se fala apenas em planos projetos e governos na metade de uma administração essa reforma realmente é uma piada ela não existe na prática eu só vou citar algumas coisas que tem se falado em termos de necessidade departamento de serviços de trânsito ineficiente inadequado não está dando assistência necessária às questões de trânsito Transerp uma série de problemas em relação à administração se uniriam esses dois órgãos públicos para criar secretarias de transporte por que não se agiliza essa mudança mesma coisa CODERP secretaria de planejamento o que que na realidade estão trazendo de benefício esses órgãos públicos nenhum podem se fundir em um órgão apenas objetivar melhor a sua finalidade fazer economia grande para o município tá certo e realmente se resolver essa questão mesma coisa do Erburgo e do Sarpe e assim por diante então nós enquanto vereadores enquanto representantes do legislativo estamos aguardando uma atitude de coragem da administração para que venha uma reforma administrativa verdadeira para que não venha se lamentar olha não tem recurso não tá arrecadando o que esperava arrecadar e assim por diante se cada um realmente não cumprir a sua função eu acho que a população vai se sentir cada vez mais desassistida Ribeirão Preto elegeu um prefeito para administrar com os recursos com os quais ele ele assumiu o compromisso de administrar não está esperando que se venda a CETEP para que se comece a fazer uma administração para que comece a se criar situações de melhoria de dar condições de emprego à população de melhorar o cuidado das praças públicas e enfim de uma série de medidas que realmente a cidade se vê privada coisa que há muito tempo não acontecia em Ribeirão Preto e infelizmente nós estamos nós estamos observando então fica aqui esse apelo direto à administração para que mande uma reforma administrativa o quanto antes e assim a população se sinta aliviada desse peso desses órgãos que nada mais são muitos deles que meros cabidos de emprego e o momento tem que ser agora muito obrigado vereador Sebastião Xavier Sr. Presidente Srs. Vereadores Srs. Presidentes Estava ouvindo atentamente os companheiros que antecederam especialmente o colega Morandini a respeito da insegurança aliás é um tema em todas as reuniões do Legislativo que é comentado nessa casa o problema da insegurança de um lado o desemprego do outro na verdade o ilustre companheiro Morandini jornalista homem que está na vida pública há tanto tempo sabe perfeitamente que se não combatermos aquilo que traz toda essa polêmica dificilmente nós vamos encontrar pelo menos nos próximos meses alguma sair alguma solução causas os efeitos estão aí as causas todos nós sabemos alguém comentava outro dia dizendo o seguinte olha eu acho que esse problema está de desemprego eu não posso admitir eu particularmente se já dá um estado desempregado sai com um revólver dando tiro dá para um filho de 10, 12, 13 anos ir para a escola armado coisa parecida importa que alguma acho que falta um pouquinho de berço um pouquinho também de religião e por parte do governo que há muito tempo vem pecando especificamente nessas áreas da educação e formação de jovens que muito se comenta nesse país ao longo desses 30 anos essa coisa foi cada vez caindo mais o que é lamentável entrando no outro assunto eu gostaria de dizer que fiz hoje o chamado Parque São Jobim seu presidente meu povo paulino que na verdade continua com a denominação São Jobim aliás uma justa homenagem mas continua tudo como antes e olha que eu já vi projetos mapas nos últimos anos a respeito dessa área ali no Alexandre Balbo e a comunidade que aguarda por parte do poder público fazer alguma coisa porque você tendo um recanto para as crianças um lazer um local para jogar uma bola alguma participação cultural você vai deixar essa criança evidentemente não ir para a rua e ocupar esse espaço oxalá a administração municipal possa verificar não só esse setor na área de aproveitamento para esporte e cultura como outras que nós temos por aqui as praças já disse aqui algum vereador um companheiro vereador são completamente deterioradas abandonadas bancos quebrados luminárias não funcionando ciação arrebentada e outras consequências mais eu devo dizer que eu acompanho perfeitamente a evolução da arrecadação do município e que a inadimplência é grande há poucos dias teve aqui o secretário doutor Sivaldi e nos revelou e a gente já sabia antecipadamente a administração tem 60 milhões de reais para receber dos munícipes quando a gente discordava do seu secretário que ele dizia olha para mal pagador nós não podemos dar abertura como? são mal pagadores é a situação caótica é o desemprego é aquele comerciante que não tem mais como dar continuidade na sua empresa e acaba baixando a porta e dezembro na prefeitura hoje dois casos apareceram aqui na câmara o cidadão fechou a firma já há mais de seis meses está arrebentado e tem que pagar você tem que levar encaminhar e fazer um processo aí tem um julgamento social quer dizer está meio estranho esse negócio meio devagar em termos de antecipação de receita de arrecadação no município apenas até 60 meses não é o suficiente eu acho que a prefeitura poderia fazer alguma coisa diferente como sugestões já foram apresentadas aqui para antecipar esses 60 milhões evidentemente nós temos na praça a receber o outro assunto senhor presidente para terminar é com referência ao plano de habitação em Ribeirão Preto eu tenho feito aqui colocações a respeito do Paiva no domingo agora aliás no sábado mais dois mil e poucos lotes serão sorteados lá no campo comercial essa casa que recentemente aprovou mais esse lote de dois mil e poucos para serem contemplados e particularmente eu entendo e continuo defendendo aquela tese existem centenas de pessoas cadastradas na Coab desde 1982 e nesse sistema de sorteio é lógico é transparente é claro mas muitas vezes aquele que está lá atrás há tantos anos não leva sorte não tem sorte de ser tirado ali ser contemplado e continua esperando há tantos anos de repente o mais recente teve sorte e conseguiu quer dizer a nossa sugestão o CDHU não topou o prefeito já respondeu que é um critério do CDHU tem que ser por sorteio e não chamar por ordem de inscrição que na minha opinião 50% seria o louvável por outro lado eu tive resposta da Coab de que as 115 casas de Bonfim Paulista estão sendo construídas lá na Coab ao lado de São Leandro possivelmente no mês que vem serão entregues e a área adquirida para 177 lotes urbanizados possivelmente até o final do ano será feito o cadastramento para a escolha daqueles que necessitam de acordo com os critérios sociais renda familiar filhos e os mais carentes e o mais importante para aqueles que lá residem que terão comprovar suas residências ainda em outra área o tempo me permite ainda um minuto senhor presidente lamentar profundamente os nossos estão completamente deteriorados todos indistintamente nesses últimos dias essas últimas semanas eu percorri alguns deles aqui o Vista Alegre este vem da Medicina fundos da Vista Alegre a Virgínia o Viberão Preto os catetos o esgoto aumentando cada vez mais e caindo a linha que corre isso é um sinal de que se o poder público não tomar medidas o mais rápido possível no tocante o tratamento de esgoto em Ribeirão Preto eu não sei o que nós vamos viver no futuro na verdade a Francisco Junqueira que recebeu em toda a sua extensão a tubulação que está ali parada aguardando esse consórcio esse processo que está aí sob juros que está sendo julgado e que ninguém entendeu até agora na verdade aquele sonho aquela vontade que todos nós temos o ex-prefeito teve de tratar o esgoto em Ribeirão Preto não passou logicamente daquele resumo que consta nesse processo continua tudo como antes e cada vez mais esgoto correndo nos nossos rios os pernilongos estão atacando agora vai chegando o calor e com isso as famílias sofrem barbaridades está na hora da administração municipal tentar com muita urgência além de outros problemas sérios da cidade olhar para o lado do esgoto de Ribeirão Preto tratamento do esgoto que nós não temos deixo claro a intenção foi boa louvável a intenção aliás eu tenho muitas intenções meus amigos e a campanha na televisão começou hoje e já vi baboseira de candidatos prometendo acabar com isso acabar com aquilo e tudo mais depois fica todo mundo aí chorando esse negócio de teoria e promessa depois fugir e eu recrimino vereador Silvio Martins para o Pinga Fogo e aí Senhor presidente, senhores vereadores, essa casa aprovou um requerimento hoje, solicitando que o senhor prefeito reveja a questão do domingo, manhã de lazer, na Avenida Francisco Junqueira, nas imediações de Santa Cruz de Zé Jaco. Uma vez que nós estamos na iminência da abertura daquela via pública, para que ela se encontre com a via Anhanguera, onde será a entrada e a saída de Ribeirão Preto, para quem se dirige a São Paulo, o impedimento daquela via pública durante as manhãs de domingo fica uma situação difícil, não só para quem pretende a dirigir Anhanguera, mas também para quem mora nas imediações. Nós estamos sugerindo, no próprio requerimento, onde nós pedimos providência do prefeito, que se ocupe a via marginal, a própria Francisco Junqueira, que existe nas imediações daquele local, em frente ao coque, o coque de Santa Cruz. Existe uma marginal com espaço suficiente para que as pessoas possam fazer o seu cooper, e ao mesmo tempo andar de bicicleta, de patins. Então as pessoas podem fazer as suas manhãs de lazer na via secundária, marginal, a Francisco Junqueira, e não propriamente numa pista da Francisco Junqueira, como está acontecendo, atrapalhando o trânsito do local. Então nós estamos solicitando que o prefeito faça em providência nesse sentido, para que a gente possa, pelo menos na Francisco Junqueira, nas imediações de Santa Cruz e Zé Jaco, tenhamos uma solução de trânsito, uma vez que, infelizmente, Ribeirão Preto, em matéria de trânsito, está perdida. Seu prefeito não tem cuidado dessa área e tem nos deixado numa situação até entristecida, porque o DST não funciona, infelizmente, na nossa cidade. Nós estamos abismados de ver o prefeito recebendo inúmeros requerimentos dessa casa, em matéria de trânsito, e nenhuma providência tem tomado. Infelizmente, o DST, através do seu diretor, tem mostrado uma incompetência absoluta, uma vez que não tem resolvido nenhum problema de trânsito em nenhum canto da cidade. Diversas vezes eu tenho vindo aqui a essa tribuna e denunciado que o tipo de implantação de emplacamento que foi feito no Jardim Irajá e no Jardim Tamaraty é uma vergonha para Ribeirão Preto. Aquilo não pode existir, até porque as pessoas que residem naqueles locais não andam nas mãos indicadas, andam na contramão. E o prefeito está na contramão da história, mantendo esse DST como ele está fazendo. Então nós estamos pedindo para o prefeito para que ele olhe, pelo menos agora, retirando essas manhãs de lazer do domingo da Francisco Junqueira e passe por uma alta marginal. Porque o prefeito, ao invés de resolver problemas de trânsito na cidade, está criando problemas com esse DST que ele mantém, infelizmente, na nossa cidade. Para nós é uma vergonha isso. Pois não, vereador. Não, vereador. Na verdade, eu venho acompanhando com muita atenção os argumentos apresentados por V. Exª no que diz respeito ao trânsito. Não só o trânsito, vários outros departamentos não vêm funcionando a contempo em nossa cidade. Alguma providência tem que ser tomada. E no que diz respeito ao trânsito, V. Exª está cobertíssimo de razão. Alguma coisa tem que ser feita para melhorar esse trânsito. Diga-se de passagem, o departamento de trânsito está um pouco parado. Então, nós precisamos movimentar, precisamos solucionar esses problemas graves que afligem a nossa população. Por isso, eu quero cumprimentar a V. Exª por ter trazido a conhecimento dessa casa os problemas relacionados com o trânsito. E V. Exª tem dado uma demonstração de vereador que realmente trabalha e fiscaliza a administração quando precisa ser fiscalizado. Parabéns, V. Exª por essa discussão. Eu agradeço a parte de V. Exª e, em segundo lugar, eu gostaria de dizer o seguinte. O nobre vereador Antônio Carlos Morandini fez aqui a sua participação no Pinga-Fogo. Toda ela testida nas necessidades que a nossa cidade também tem em relação à questão da segurança. Nós também recebemos com muita tristeza a falta de segurança que tinha ocorrido no Jardim Paulista, principalmente na mini-rodoviária, onde não só o proprietário da mina rodoviária, o pessoal do Rápido Ribeirão Preto, que lá trabalha, como também todos os usuários da mini-rodoviária têm sido assaltados constantemente naquele local. Isso necessita de um paradeiro. Por diversas vezes, nós temos recebido aqui nesta casa, e também encaminhado à chefia da Polícia Militar da nossa cidade, solicitações de policiamento nessas áreas. Mas, infelizmente, as respostas têm sido as mesmas respostas. Falta de contingente, falta de material, falta de condução. E nós precisaríamos, numa hora, dar uma resposta mais positiva e resolver o problema de segurança na nossa cidade. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, eu estou recebendo uma denúncia que nós vamos tentar, de uma certa forma, apurar. Por diversas vezes, nós temos tentado resolver o problema das normas que autorizam a abertura de postos de gasolina no nosso município de Ribeirão Preto. Infelizmente, essa casa tem, por diversas vezes, solicitado vistas. A própria Comissão de Justiça, a qual eu me orgulho de fazer parte, insiste em estudar prolongadamente o problema. Mas, nós não temos solução. Enquanto essa casa dorme, a Secretaria de Obras, segundo as denúncias que eu estou recebendo, está aprovando irregularmente postos de gasolina para ser funcionado aqui em Ribeirão Preto. O funcionamento de postos de gasolina aqui em Ribeirão. Então, nós vamos entrar com um pedido de comissão de inquérito nos próximos dias para aturar essas denúncias de irregularidade na aprovação de postos de gasolina aqui na nossa cidade. Nós vamos verificar quem é que está tendo vantagem com a aprovação de postos.